Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras de junho. Bom, então vamos lá, eu tô com a minha pilhinha de livros aqui no colo para nós conversarmos sobre. Serão rápidas considerações, como vocês já sabem, vocês sabem como funciona. Então eu vou deixar o link para esses livros aqui embaixo, já tem vídeo sobre alguns, o que não tem vídeo vai ter. Então é só aquele resumão geral pra gente conversar um pouquinho mais sobre cada um desses livros. Bom, em junho eu li Encarnação, do José de Alencar, eu descobri esse livro porque ele, de certa forma, tem uma ligação com o Rebeca da Daphne de Morria, que eu adoro, e com a sucessora da Carolina Nabuco, que eu também adoro. Então quando eu mencionava sobre esses livros, algumas pessoas me indicavam Encarnação, que tem uma estrutura de história parecida, já que aqui nós temos um personagem principal, a Amália, que é uma moça muito nova, ela adora a vida em sociedade, adora muito ir pra festas e ela não pensa em casamento de forma alguma. Ela até nem quer muito se casar, acha que vai casar em algum momento, né, porque isso é o esperado. Só que ela passa a observar um vizinho misterioso, que é um homem viúvo, muito rico, e ela toma conhecimento da história desse homem e passa a observá-lo e ficar cada vez mais obcecada por ele. Eu só vou dizer até aí, mas basicamente aqui temos, de certa forma, um triângulo amoroso não convencional, por já que a esposa desse homem morreu, né, ele é viúvo, e ela tinha uma grande influência na vida dele, né, então ela ainda está presente, é como se existisse uma força ainda presente na história, através da memória dessa mulher e deste homem que está sempre ali conectado com o passado, e algumas consequências que vão vir a partir daí. Então, sim, de certa forma, ele tem ligação com a história desses outros livros que eu mencionei, mas são todos livros, assim, com desenvolvimentos diferentes, de fato, sabe? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, como vocês já sabem, mas eu gostei muito da forma como o autor apresenta os personagens. Eu acho que eu nunca li nada do José de Alencar, talvez uma coisinha, um textinho ou outro, assim, eu nunca cheguei a ler um livro completo na escola, não tive muito interesse na época e acabou passando batido, mas esse livro aqui, ele é super fácil de ler, ele tem uma fluidez muito boa, claro, tem uma linguagem, né, da época, mas não é difícil e nem chato, então se você, por acaso, já leu José de Alencar em algum outro livro e não teve uma experiência muito boa, posso dizer pra você que este é um livro bem rápido, com uma boa fluidez. Não posso fazer comparação com outros porque eu não tive contato, ou nenhum contato recente, por exemplo, mas ele tem até um toque cômico na forma como ele apresenta os personagens, eu achei sensacional. Também foi um livro escrito no último ano de vida do José de Alencar, em 1877. Essa edição que eu tenho aqui é bem simples, ela é da Martine Claret, mas ela tem alguns textos extras que contextualizam o período, a escrita, o autor, e ele traz notas de rodapé bem interessantes. De certa forma, é sim uma edição bem completa, e as notas de rodapé que aparecem ao longo da história, elas contribuem bastante para o entendimento do leitor. É feita, por exemplo, várias referências a músicas clássicas, peças de teatro, e outras coisas mais, sabe, até alguns termos, algumas coisas que nós não usamos mais e que é colocado na nota de rodapé e muito bem explicado. E no início tem até uma apresentação do romantismo, né, do contexto histórico, das influências também do José de Alencar, do legado que ele deixou, né, o estilo dele, o Alencar dedicou-se a um estilo descritivo, ainda que em permanente debate com a cultura de seu tempo, o tempo do romantismo, em que ressaltava a exaltação da natureza, o patriotismo, a idealização do amor e da mulher, o subjetivismo e o predomínio da imaginação sobre a razão. Essa última parte aqui você consegue ver muito neste livro. E a personagem se mostra como alguém tão racional de início, sabe, então é feito um desenvolvimento psicológico em que os personagens são colocados num estado de espírito muito específico. Se você já leu ou nunca leu José de Alencar, sugiro dar uma chance à encarnação, depois volta aqui e me diz o que você achou. Mas eu acho que muitos de vocês vão concordar que é uma história com muita fluidez e muito rápida de ler. E vamos então para o Agatha Christie do mês. Em junho nós lemos Aventura em Bagdá, uma história cheia de ação, um trilha de espionagem de Agatha Christie, um tipo de história mais diferente, né? Não é aquele típico who done it, não é aquela história de um crime, de quem cometeu esse crime, e os vários personagens e seus álibis, não. A gente sabe muito bem o estilo de Agatha Christie, assim, os livros e histórias pelas quais ela ficou tão famosa. E esse aqui é um daqueles mais diferentões que vira curva, que não vai na mesma linha, mas que é uma história muito divertida. Eu acho que realmente ela coloca muito o toque cômico dela, que dá pra ver em praticamente todas as suas histórias, mas que tá até acentuado, sim. A protagonista, bem corajosa, que se mete em muitas enrascadas. Ficou parecendo até Sessão da Tarde, né? Aquelas muitas enrascadas, muitas aventuras. Mas é aquele típico thriller de ação, que é meio mirabolante em vários sentidos. A personagem é uma inglesa, ela consegue um trabalho e vai para Bagdá, com o objetivo muito propriamente. Ela está indo atrás de um rapaz que ela se apaixonou. É uma história que mostra essa parte também de viagem, essa veia aventureira que a Agatha tinha, né? Também de conhecer outros locais, até do trabalho do seu marido, que era arqueologista, o Max Mellowan. Essa parte da arqueologia é até um pouco mostrada aqui. Tem algumas reviravoltas também, algumas surpresas na história, umas mais óbvias que outras. E já tem vídeo aqui no canal, para quem quiser saber um pouquinho mais. Eu costumo curtir muito essa veia aventureira, cheia de ação e espionagem, quando a Agatha fazia isso. Esse livro é similar a outros livros dela nesse quesito, como, por exemplo, os do casal Tommy Tuppens. Também há o livro Homem do Terno Marrom, O Adversário Secreto. Enfim, são livros que me lembram essa história aqui. Próximo da minha pilha é o livro da Teg Netos, de junho, que é o Minha Adorável Esposa, da autora Samantha Downey, norte-americana. Bom, esse é um livro até que eu já adiantei para vocês, que ele é diferente, no sentido que ele apresenta um casal pacato, que tem sua casa, seus filhos, seu trabalho, que é aquele trabalho bem tradicional. O marido, por exemplo, é professor de tênis, a esposa é corretora de imóveis. Então, eles têm aquela vida bem como qualquer outra, cotidiana, preocupado com os filhos, com alimentação, com escola. Porém, eles também são serial killers. Eles são assassinos. Recaiu a pilha de livro aqui. Só tomei um susto. Então, eles são assassinos e matam mulheres. Eles caçam mulheres, olham os perfis e matam mulheres. Então, é algo assim, um contraste muito grande entre essa vida cotidiana e esse lado sombrio e bizarro, assim, com a violência extrema. É todo contado do ponto de vista do marido. Então, isso também vai dar uma certa subjetividade aqui ao livro, porque a gente vê o que ele está pensando. Ele leva o leitor ali no caminho limitado pelas visões dele ou até, de certa forma, enganado pelo que ele está vendo. Para mim, é um livro muito óbvio em vários quesitos, sabe? Ele não tem surpresas. Eu adivinei tudo muito antes, mas foi uma leitura muito rápida, com uma ambientação, especialmente, também, que eu curti muito. Em junho também foi o mês de começarmos o nosso Projeto Zafon com a estreia literária deste autor tão incrível, que foi O Príncipe da Neva, o primeiro livro que ele publicou ainda em 1993. Um livro que já mostra muito do que seria a marca registrada do autor. Histórias extremamente envolventes, personagens cativantes, um toque bem sombrio e assustador, mistério, romance, uma ligação sensível e emotiva entre os personagens, que mesmo em poucas páginas aqui, nós estamos falando de um livro que na época foi voltado para jovens, apesar de ser para pessoas de todas as idades, mas o público-alvo seria, então, um livro mais para os jovens, e que já cativa tanto e mostra muito do que o Zafon desenvolveria e aprofundaria mais nos seus livros vindouros, nos seus próximos romances, especialmente nos romances mais voltados para os adultos, que ele aprofunda muito mais. Porém, mesmo nessas histórias curtas, ele já mostra do que ele é capaz, são realmente histórias muito envolventes, eu tenho certeza, sei, né, através do que vocês me disseram, que muita gente se emocionou muito, chorou com o livro, né, como foi o meu caso. E aqui nós temos, inclusive, um mistério assustador em vários sentidos, né, um grande mistério que vai envolver uma cidadezinha litorânea no período da Segunda Guerra Mundial, com um personagem, o Max, de 13 anos, que acabou de se mudar com sua família. Na casa em que ele agora está morando, tem uma história, né, uma tragédia que aconteceu com a família anterior, e aqui nós temos elementos como o Príncipe da Névoa, que é este ser já que causa aí um impacto na história, a figura de um palhaço esquisito, um jardim de estátuas assustador e bizarro, então tem alguns elementos, assim, realmente de terror nessa história, e que muita gente ficou com medo, né, eu sei, realmente dá um medinho em certas partes. Mas já falei mais sobre esse livro com vocês, gente, então quem quiser saber um pouquinho mais, só conferir o vídeo. Mais um livro de mistério que foi a leitura de junho, esse aqui eu acho que foi a primeira leitura de junho, talvez, lá no comecinho do mês. As Outras Pessoas, da C.J. Tudor, o terceiro livro da autora que eu leio, né, o terceiro publicado, ela já lançou O Homem de Giz, O Que Aconteceu com Anne, e agora as outras pessoas. Essa é uma história também que já apela muito para o quesito emocional da coisa, a gente acompanha nessa história um pai em uma busca incensante por sua filha, então ele vive nas estradas, tentando encontrar o carro que ele viu sua filha dentro pela última vez há três anos. Então tem esse teor, né, já muito emocional, de um pai em desespero, ocorreu um crime, a esposa morreu, a filha supostamente também morreu, ele é o único que acredita que ela ainda está viva. E sim, tem alguns mistérios aqui nessa história, tem um toquezinho sobrenatural que não é o foco do livro, ele realmente é um mistério mais real. Com algumas reviravoltas, eu achei o mistério muito bem construído, e é o que a autora ofereceu ao final, né, ao fechamento, como tudo se encaixou. Ele realmente traz vários pequenos mistérios, a gente fica muito empolgada ao longo dessa história, foi um livro que eu li rapidinho, pelo nível da curiosidade que eu estava, em saber o que estava por trás de tudo aquilo. E já tem vídeo no canal, gente, vídeo sem spoilers, podem conferir à vontade, eu vou deixar nos cards aqui em cima, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, inclusive ver um pouco mais dessa edição, que está muito linda. Sim, eu comecei em junho a leitura do que nos faz bons ou maus, eu não fui muito adiante nessa leitura, eu ainda estou por volta da página 40, mas eu pretendo ler um pouquinho mais, eu estou lendo com calma, assim, eu estou com realmente outras leituras no momento, mas eu acho muito interessante o foco desse livro, justamente em pensar essa questão do que influencia o ser humano para um lado, para o outro. O autor é psicólogo, né, ele é professor titular de psicologia na Universidade de Yale, então, assim, é uma pessoa importante, conhecida no ramo, e ele fez vários estudos para tentar entender a mente dos bebês, de certa forma, um senso rudimentar de moral, que talvez esteja ali desde o momento que nós nascemos. Ele mostra, por exemplo, já neste comecinho, vários experimentos interessantíssimos, que, de certa forma, comprovam que o bebê sim tem noção de um ato ruim, e um ato bom, e que muitas vezes eles já mostram a predileção para responder bem, né, para ir para o lado do bem, e para colocar sua atenção mais naquela parte que está ajudando e fazendo o bem. Ele notou muito no início, né, mas ele vai começar a falar sobre moral, sobre alguns atos reprováveis, enfim, como o ser humano, pensar sobre o ser humano em sociedade, nesse quesito, né, nas ideias para o bem e para o mal, mas ele vai focar muito na questão dos bebês. Eu estou empolgadíssima para o livro, realmente eu estou um pouco dispersa ainda na leitura, porque eu estou dando atenção para outras coisas, mas eu acho muito interessante, e com certeza vou continuar. Para finalizar, eu também passei boa parte do mês de junho com este tijolo aqui, que dá para ser uma arma, né, porque se isso aqui cair em alguém, meu Deus, é muito pesado, que é A Dança da Morte, de Stephen King, maravilhoso. Estamos fazendo leitura conjunta, comigo, com a Ju, com a Barbie, já teve live da primeira parte, e em junho, gente, eu li quase a primeira parte inteira, eu li até o capítulo 36, então em junho eu li até a página 364. Em julho eu já li um pouquinho mais, no começo de julho eu cheguei até o livro 2, né, porque no caso nós discutimos sobre toda a parte 1 do dia 9 de julho, então eu já li um pouquinho dele. É um começo, um início, assim, muito introdutório, neste mundo apocalíptico, em que um vírus é disseminado, e que ele mata muito rapidamente, ele vai dizimar praticamente toda a população, apenas algumas pessoas vão ser imunes, e ele mostra com muitos detalhes, assim, aquele padrão King, que eu adoro, inclusive, porque ele nos transporta totalmente para dentro da história, então ele mostra com muitos detalhes como é a realidade em cada um dos locais, do vírus se espalhando. O primeiro momento se chama Capitão Viajante, que tem a ver com o vírus, e assim, de certa forma, é bem desconcertante esse início, porque, né, especialmente passando por uma pandemia, a gente consegue fazer vários paralelos nesse quesito, nas pessoas ficando doentes, assim, com uma gripe, um resfriado, achando que não é nada demais, indo para casa, e o negócio realmente evolui muito rápido, e altamente contagioso, só que aqui é num nível muito maior, assim, até da forma como as pessoas morrem, realmente dá um certo agonia, enquanto a gente está lendo, algumas cenas são até mais difíceis, e descritivas nesse quesito, mas eu realmente gostei muito de entrar nesse universo dos personagens, porque o King apresenta várias pessoas, mas ele faz com que a gente fique tanto com eles, que a gente identifica facilmente quem é quem, até a personalidade de cada um é muito bem delineada, sabe, a gente já sabe o que esperar, então é até mais fácil de ter esses personagens na nossa mente, de fixar, né, os personagens na nossa mente, porque ele descreve tão bem, então eu gostei muito do início, foi uma jornada já, e eu estou empolgadíssima para dar o procedimento a essa segunda parte, que logo mais eu começo, já pretendo ir lendo um pouquinho por dia, agora em julho, já está escurecendo, eu só consegui realmente gravar um pouquinho mais tarde hoje, mas eu acho que está dando para ver direitinho, né, então não estou com nenhuma luz aqui, por isso está um pouquinho mais escuro, espero que vocês tenham gostado do vídeo, essas foram, aí ia cair aqui a pilha, essas foram as leituras de junho, parte das leituras, né, no caso eu não concluí todos esses livros, alguns estão em andamento, foi um mês muito especial, gostei muito das leituras, e espero que vocês também tenham tido um excelente mês de leitura, que tenham boas leituras, né, para a Júlia, eu já estou aqui empolgadíssima, e quanto que você achou, se você já leu algum desses livros, se quer ler, vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários, o que você está lendo no momento, enfim, vou adorar saber, se gostou não esquece de curtir, se inscreva no canal, beijo, nome a todos, e até a próxima.